Cara, é um fulvante de R Uhuhuhu Caralho velho, carrinho da Tesla Eita porra Devagar, devagar Cara, devagar Não, eu entrei no carro Ai 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 Aonde? Hahahaha A loga ta cheio de bomba Aonde Reinolda? thrust Ai e o cara aqui do outro lado, comando a bala falta Foi só uma arranha Mata ele Levo, mata ele, aqui mata ele Rápido, rápido Me rissa, me rissa meu herói Meu herói não usa capa ele puma maconha Porra A música é loucura Calma galera, calma galera Manda já Que foda que tu queres Caralho, queres ser ninguém da porra Vai, manda, manda, manda Vai, grava